Oi, meus amores! Hoje a nossa aula é de história. Vai ser bem rapidinho, mas gostosa, viu? Então, separei novamente uns vídeos pra vocês assistirem, que eu sei que vocês adoram. Então, vocês vão começar assistindo, ouvindo a historinha do livrinho Dia e Noite. Então, tá aqui o livrinho, vocês vão ouvir a historinha primeiro, completa, tá bom? Depois vocês vão assistir de onde vem o Dia e Noite da Kika, que nós assistimos na escola já. Então, a gente vai tentar uma revisão, tá bom? Tudo que vocês fazem durante o dia e durante a noite. Assim que assistiu tudo, vocês vão pra atividade, super simples, atividade sobre o livro. Vão colocar o nome do livro Dia e Noite, a autora professora já colocou, Mari França e Eliardo França. Aí, aqui, vocês vão desenhar o que vocês fazem durante o dia e o que vocês estão fazendo durante a noite. Olha que desenho lindo que vai ficar! Eu vou adorar ver esses desenhos, tudo bem? Então, é essas. Essa é a nossa atividade de história de hoje, tá bom? Aí, depois eu vou passar a da Escola da Inteligência, que é feita com a família, né? Onde vocês vão refletir com a família e fazer as brincadeiras, tá bom? Não precisa ser nada escrito, tá? Mas eu quero que vocês entendam direitinho a nossa aula da Escola da Inteligência. Tudo bem? Beijos e até a próxima!